Bom dia para todos, todas. Hoje a gente tem o prazer de receber o Fernando Parísio, da Universidade Federal de Pernambuco. O Fernando fez a graduação e o mestrado lá em Pernambuco, depois foi para Campinas, fez o doutorado lá na Unicamp. Na verdade, a gente teve uma superposição durante o doutorado lá na Unicamp. Era meu vizinho de mesa. Durante o doutorado ele fez um estágio sanduíche em Oxford, na Inglaterra. Defendeu o doutorado em 2005. Depois ficou mais um tempinho em Campinas como pós-doc. Depois voltou para Pernambuco como pós-doc. Passou num concurso em Alagoas. Ficou um ano mais ou menos lá, eu acho. E aí desde 2009 ele é professor lá na Universidade Federal de Pernambuco. Então hoje ele vai falar para a gente sobre busca por medidas amigáveis de recursos quânticos. Não sei se essa é a melhor tradução. É sim, é sim. Obrigada, Fernando, por ter aceito o convite. Então agora é com você. Tá. Eu que agradeço. Fico muito feliz de falar para vocês na UFMG. Só lamento de ser nesse formato, porque obviamente depois do seminário nós iríamos naqueles ótimos botecos de Belo Horizonte. Então eu preferia que fosse presencial. Mas enfim, eu agradeço muito e é um prazer estar aqui falando para vocês. Bom, então a Carol me falou que esse é um seminário de caráter mais geral, como um colóquio. E eu procurei, pelo menos na primeira metade do seminário, fazer algo bem acessível. E de forma que os estudantes também possam tirar algum proveito. Bom, vamos lá então. É... Ou não estou conseguindo passar aqui o slide. Carol, você tem alguma... Talvez se você sair, tirar do modo de apresentação e voltar depois? Não estou conseguindo sair. Deixa eu... Desculpa, gente. Eu vou... Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, tá certo? Vou compartilhar de novo, isso. Tá. Então, deixa eu fazer isso. E agora já está no segundo slide. Isso. Mas eu continuo não conseguindo passar. Agora sim, agora sim. Agora sim. Eu só não sei como vou... Nossa, que louco. Pronto, funcionou. Vocês estão conseguindo ver, né? Tá. Sim. Bom, eu vou começar com a analogia, né? Como toda analogia, peço que vocês não levem ao pé da letra, nem muito a sério, mas eu acho que ilustra um pouco o ponto do seminário. Então, a gente vai começar com esse conceito de linha de produção e tirar alguns conceitos daí, tá certo? Então, bom. Esse conceito, o que é que foi importante, né? É que o Henry Ford descobriu que percebeu, né? Que o custo, quando você faz uma linha de produção, o custo para você produzir N carros era menor do que N vezes o custo de produzir um carro de cada vez. Então, se você quiser usar uma linguagem atual, o que o Henry Ford fez foi descobrir a não-aditividade do custo da produção em linha, né? Então, essa não-aditividade se apresenta em várias grandezas importantes para a mecânica quântica, tá certo? Bom, e a pergunta é, como é que nós conseguimos estimar, por exemplo, no caso desses carros, como é que a gente consegue estimar qual é o custo de produzir 30 carros, 100 carros, sem ter que produzi-los, né? Antes, para a gente ter um planejamento. Bom, isso aí não é tirado em nenhum livro, tá? Isso aí é, por isso que eu falei que é uma analogia imprecisa, isso é eu que estou dizendo, tá bom? Então, duas maneiras que eu enxergo que você pode fazer isso é, uma delas, digamos assim, uma abordagem abnicho, você vai levar em conta quanto de energia elétrica eu economizo fazendo em linha de produção. Quanto tempo eu ganho por ter pessoas que vão apertar o parafuso específico daquele carro e, enfim, de agilidade? Quanto tempo eu ganho porque eu não tenho que ligar e desligar os equipamentos? E quanto dinheiro eu economizo por fazer uma oferta grande por algum insumo? Então, eu teria que colocar tudo isso num pacote, fazer um modelo e, que eu estou chamando de abnicho, porque eu estou levando em conta todos esses fatores e tentar prever quanto eu gastaria para fazer 100 carros. ou eu posso, e aí essa vai ser a estratégia que eu quero apresentar para vocês no caso quântico, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer para todo mundo, olha, vamos à fábrica e hoje a gente vai produzir um carro só. Aí a gente vai, produz um carro e eu espero todas as contas, eu vejo quanto eu gasto dinheiro a posteriori, tá? Então, eu vejo qual foi o meu custo para produzir um carro. No outro dia, eu vou na fábrica com todo mundo e digo, olha, hoje nós vamos produzir dois carros. E aí, faço isso. E sei lá, vou e faço, no outro dia, três carros e pronto. Será que com essa informação de um, dois, três, eu consigo de maneira autoconsistente, eu consigo alguma regra para extrapolar isso para 30 ou 100 carros? Então, a ideia é essa, tá certo? Vamos lá. Então, o caso agora é mecânica quântica. Então, a minha fábrica agora, o meu provedor, ele produz um monte de estados encomendados, né? Tipicamente, estados maximamente emaranhados, mas para algumas tarefas podem ser outros tipos de estados. Então, normalmente, quando você vai executar uma tarefa em mecânica quântica, você não faz isso com um estado, né? Você precisa de uma boa quantidade de estados para executar essa tarefa, padronizados, tá? E aí, é claro, se eu sei que uma cópia daquele estado tem um certo custo energético ou tem uma certa quantidade de coerência de acordo com alguma medida que seja conveniente para o uso que eu quero dar, ou de emaranhamento, ou de não localidade, né? Todas essas coisas são o que a gente chama de recursos, né? Agora, o fato é que saber quanto cada coisa dessa vale para um estado não me dá, em princípio, a informação de quanto cada desses recursos vale para uma caixa grande de estados, tá? Então, esse vai ser o problema central que eu vou abordar no seminário, né? Como é que eu consigo avaliar, por exemplo, coerência ou emaranhamento de uma quantidade grande de estados, tá? Normalmente, via de regra, essas coisas não são aditivas, né? Não é N vezes o emaranhamento de um único estado ou N vezes a coerência de um único estado. E, tipicamente, esses problemas são muito difíceis, porque, às vezes, você tem que fazer otimizações em espaços de dimensão muito alta. e, enfim, você tem dificuldades técnicas quase que impeditivas para um número modesto N, tá? 10, 15, a maioria das medidas de emaranhamento ou coerência você já não consegue mais, de maneira simples, pelo menos. Tá bom? Então, o foco do seminário vai ser tentar arrumar uma saída, de certa maneira, para conseguir calcular isso sem ter que partir da definição, que seria, digamos, o método Abnish, que eu usei a terminologia para os casos. Você pegar a definição, jogar Rho tensorial 100 vezes e fazer ali pela definição. Será que a gente conseguiria, de outra maneira, pelo menos estimar essa figura de mérito? Então, esse é o objetivo principal, tá? Então, apesar de que eu não vou usar para mencionar... Deixa eu só perguntar a vocês, vocês veem o meu cursor se movendo? Sim. Tá, obrigado. Então, apesar de que eu estou falando de recursos, esse não é um seminário dentro do que tradicionalmente se chama teoria de recursos, né? Mas, mesmo assim, eu vou falar uma transparência aqui para os estudantes, que propriedades essa função, essa figura de mérito tem que ter dentro de uma teoria de recursos, tá certo? Então, bom, a primeira... São essas duas regras que eu coloquei em primeiro lugar e elas são, digamos assim, pétreas. Todo quantificador de qualquer recurso precisa satisfazer isso, que é... Ele tem que ser zero se o Estado, em consideração, não tem nenhum recurso específico daquela quantidade que está me interessando. Então, por exemplo, eu não posso ter uma medida de emaranhamento que dê diferente de zero para um Estado separável. Eu não posso ter uma medida de coerência que dê diferente de zero para um Estado incoerente naquela base que eu estou olhando, tá bom? Agora, a volta não precisa. Eu posso ter uma medida que se anula para alguns Estados que, por exemplo, têm emaranhamento. Então, não é se e somente se, tá? O que é obrigado é que ela se anule quando o Estado é separável, no caso, emaranhamento. A outra regra que é pétrea, que tem que ser satisfeita, é que eu não posso criar recursos do nada, né? Então, eu não posso ter uma fonte de recursos como se fosse um modo contínuo. Então, essa função é caligráfica, ela não pode crescer sob operações livres. O que são operações livres? Vou dar um exemplo, que é bem conhecido, né? Operações locais e comunicações clássicas não podem aumentar o emaranhamento. Eu não posso compartilhar um emaranhamento com a Carol aí em BH e ligar para ela e dizer, olha, eu vou fazer uma rotação aqui, sigma X, você faz aí uma sigma Z e a gente vai combinando. Isso é comunicação clássica e operações locais. Isso não pode aumentar o emaranhamento. A mesma coisa para operações incoerentes, no caso de coerência e etc, tá bom? Então, esses dois ingredientes são fundamentais. Muitas medidas têm outras exigências, acessórias, que às vezes são muito desejáveis, mas que ou são restritivas demais ou não se verificam mesmo, né? Então, uma muito importante é a convexidade. Várias medidas desse tipo não crescem quando você faz mistura, né? E isso termina sendo traduzido em convexidade, mas algumas medidas importantes não são convexas, né? Uma outra que é super restritiva e vai ter muito a ver com o que eu vou falar é a aditividade. Esse negócio de simplesmente E de Rho N ser igual a N vezes E de um único estado, né? Isso é tão restritivo que a absoluta maioria das medidas não satisfaz, tá bom? Então, só para dar uma ideia por alto de que propriedades essa função, essa figura de mérito precisa ter, tá? Então, eu vou começar com um exemplo, esse que eu falei, que é o caso mais simples possível. Medidas aditivas, né? Que tem esse caráter aqui. Muito simples, você sabe o valor. Gente, eu para não ficar falando de uma quantidade, uma figura de mérito, eu vou me referir a emaranjamento, tá certo? Vocês vão entender que isso tudo que eu vou falar é válido para qualquer outra medida, de qualquer outra quantidade, desde que a dependência seja assim, apenas no estado e no número de cópias, tá? Mas para não ficar falando em termos muito genéricos, eu vou dizer emaranjamento, tá bom? Então, uma medida aditiva, né? É simplesmente, se você conhece o emaranjamento de uma cópia, é só você multiplicar pelo número de cópias que você tem um emaranjamento de N cópias. Super benigno, super simples, tá? Existe medida sim, existe. A negatividade logarítmica é uma medida aditiva e é importante, é útil, mas quase nenhuma outra é aditiva. Tem o escoste, emaranjamento escoste, que também é aditivo e eu só conheço esses dois exemplos. Bom, eu já vou aproveitar essa coisa bem simples para introduzir a notação que eu vou usar e disfarçado aí também não está só uma mudança de notação, mas está uma mudança de perspectiva que vai ficar mais clara na frente. Então, olha, eu vou fazer assim. Já que, pelo menos nesse caso aditivo, o emaranjamento de um número arbitrário de cópias é simplesmente N vezes o emaranjamento de uma cópia, eu vou dar um nome para essa variável real e positiva, ou não negativa, vou chamar isso de E1. Uma variável, um emaranjamento de uma cópia. Uma vez que eu calcule ele, eu tenho N vezes E1 como o emaranjamento de um número arbitrário de cópia. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu vou, então, dizer que este cara, ele é uma função de N, um número inteiro, e desta variável E1. Tá bom? Não é verdade? Nesse caso, essa função é uma função linear. N vezes E1. Tá bom? Eu não falei, mas vocês podem me interromper. Eu não sei como é que é a dinâmica dos seminários de vocês, mas eu não tenho problema nenhum se vocês me interromperem caso não entendam alguma coisa ou queiram fazer uma pergunta, tá bom? Então, eu vou usar essa anotação em todo o seminário, tá? Então, agora a figura de mérito vai ter esse índice aqui que é o número de cópias e aqui a variável real, nesse caso, né, simples, que ele depende, tá? Então, esse é um caso simples. Qual seria um caso complicado? Eu vou quase que para o outro extremo. São medidas que apresentam uma coisa que a gente chama de superativação. Como eu disse a vocês, eu posso ter um estado emaranhado e algumas medidas de emaranhamento fornecerem zero para ele, tá? Então, por exemplo, a medida que eu me referi antes, a negatividade logarítmica, ela é zero para certos tipos de estado emaranhado que a gente chama de presos, bound, né? Que são os estados emaranhados que têm transposição parcial positiva, né? Então, há outras medidas em que isso acontece também. Agora, o que é que acontece de interessante? Você pega esse estado que, com aquela medida, deu zero, aí você diz, não, agora eu vou olhar aquela medida, a mesma definição, para duas cópias desse estado, e aí não dá zero. A gente chama isso de superativação. Você pega uma cópia só, não acusa nada. Você pega duas cópias, acusa. Na verdade, eu tô falando duas, mas pode acontecer de você pegar um estado, dá nada. Dois estados, dá zero. 999 cópias daquele estado, dá zero. E aí eu pego mil cópias, dá de frente zero. Então, isso pode acontecer para um número arbitrário, tá bom? Ou seja, esse é um caso complexo, né? Claramente, nesse caso, o emaranhamento de mais cópias não pode estar, como no caso anterior, definido pelo emaranhamento de uma cópia. Porque para uma cópia dá zero, e para algum número finito de cópias lá na frente, não dá zero. Então, esse é um caso, claramente, em que o emaranhamento de um número arbitrário de cópias certamente não depende apenas do emaranhamento de uma cópia, tá? Pois bem. Então, isso me levou a pensar o seguinte. Olha, olhando desse jeito, como uma dependência funcional de uma variável, onde essa variável é o emaranhamento de uma cópia, por que a gente não pode pensar que talvez já existam até algumas medidas que, tudo bem, não são determinadas pelo emaranhamento de uma cópia, mas aí quem sabe se eu pego o emaranhamento de uma cópia, depois eu faço duas cópias, o emaranhamento de duas cópias, e será que eu não consigo, só com essa informação, saber o emaranhamento de N cópias? Então, isso seria meio que aquela extrapolação de eu ir na fábrica produzir um carro, no outro dia eu produzo dois, depois produzo três e tento extrapolar. Será que eu consigo descrever algumas medidas dessa maneira? Ou ainda, não, deixa o emaranhamento de uma cópia só, mas por que eu preciso ter sempre uma relação linear, N vezes E1? Será que não existe algumas medidas relevantes para a física e para a ciência da informação quântica que, ok, dependem apenas do emaranhamento de uma única cópia, mas de maneira não linear? Então, é isso que eu vou investigar. Eu vou tentar generalizar, de certa maneira, o conceito de aditividade, tornando a função não linear e ou, em vez de ser uma variável só, mais variáveis. Tá bom? Pronto. Então, esse é o objetivo. Bom, então, o que eu estou dizendo em termos matemáticos é isso. Olha, eu vou considerar esse cara, note que, eu vou chamar a atenção agora, o domínio dessa função é um espaço de Hilbert gigantesco, espaço do produto tensorial desse estado aqui com N, e aqui, se eu conseguir expressar esse cara como função do emaranhamento de uma cópia, duas cópias, que é cópias, eu tenho o domínio dessa função como RQ, os números reais, RQ, o espaço euclidiano real em que dimensões, que é tipicamente muito menor do que o domínio. Então, essa é a hipótese. É uma hipótese restritiva. Eu não estou dizendo que toda medida, toda figura de mérito vai poder ser expressa desse jeito. Mas, daqui para o fim do seminário, eu vou mostrar para vocês que várias medidas que já estão no mercado e que são importantes podem ser descritas assim. Então, é uma hipótese restritiva, mas ela é muito, muito menos restritiva do que a aditividade, que seria essa função apenas com argumento e com a dependência linear. N vezes E1. Então, eu vou estudar essa possibilidade. Deixa eu dizer para vocês por que eu não coloquei aqui nesse subscrito 1, 2, 3, Q. Porque vocês vão ver que, às vezes, a gente vai determinar que essa função aqui, ela depende de uma cópia, duas cópias, quatro, oito, às vezes é uma potência. Então, não necessariamente a grandeza vai ser determinada por um inteiros vizinhos, está certo? Então, é por isso que eu coloquei esse subíndice aí mais genérico. Então, eu chamei esses caras aqui, as figuras de mérito que podem ser expressas dessa maneira, por grandezas, funções Q extensíveis. Tem Q variáveis e eu posso estender para ele. Tá bom? Agora, quando eu faço definições de grandezas da mecânica quântica, obviamente elas têm, dentro delas já, a estrutura do produto tensorial. Mas, quando eu tento pegar um atalho desse tipo aqui, eu preciso garantir, por fora, a consistência com o conceito de produto tensorial. Então, e é isso que vai me dar um vínculo não trivial. Ele vai ser quase que trivial do ponto de vista lógico, mas não trivial do ponto de vista matemático. Então, veja, eu posso escrever esses N estados físicos assim, não posso? produto tensorial de um cara que é N sobre 2, outro cara que é N sobre 2, tensorial. Eu posso fazer isso aqui e eu posso abrir até que eu tenha N cópias. Só que eu estou tacitamente assumindo uma coisa aí. Para que esse cara seja um estado físico, esse e esse, e eu preciso que cada termo desse seja o estado físico de um sistema, eu não posso ter N igual a 5, por exemplo. Porque rho elevado a 5 meios, apesar de existir matematicamente, não descreve, eu não tenho como descrever o estado quântico de dois sistemas e meio. Então, a hipótese implícita aqui é que esse N é uma potência de 2. Então, de maneira mais geral, eu vou usar isso aqui. Rho N vezes tensorial, eu vou expressar como sigma é um número menor de produtos tensoriais, N sobre K, onde está trivial. Rho elevado, é sigma, é Rho K vezes tensorial. Então, isso aqui é uma tautologia. Eu estou dizendo simplesmente que Rho elevado a K elevado a N sobre K e Rho elevado a N. Agora, para que haja sempre essa condição de sigma de escrever um estado físico, eu preciso que N e K pertençam a algum conjunto de potências de um certo inteiro. Nesse caso aqui, por exemplo, 2. Tá bom? Então, é bom ficar com isso na cabeça. Esse conjunto P A é o conjunto de potências de A. A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2. Pois bem, quando eu levo isso para aquela minha notação, isso gera um vínculo não trivial. Então, olha, a gente viu ali que sigma elevado, tensorial N sobre K vezes é equivalente a Rho elevado, tensorial N vezes, porque sigma é Rho elevado a K. Então, se esses caras são idênticos, eu preciso que o recurso deles seja idêntico também. Então, eu tenho essa relação. Mas, se você lembrar, naquele caso que eu falei, eu estou usando essa notação aqui. Isso aqui, que está aqui, eu vou expressar como E N de E 1, onde E 1 é o emaranhamento de um cara. Então, isso aqui está aqui do lado esquerdo. Agora, quando eu expresso assim, eu estou dizendo que esse cara é um E N sobre K do emaranhamento deste cara aqui de dentro. Mas, esse cara aqui de dentro é Rho elevado a K. Então, eu fico com E K e E 1. Eu não sei se ficou claro isso, mas é muito simples. Eu estou simplesmente dizendo desse lado direito que na minha notação eu ponho a potência aqui no parênteses. Então, a potência é essa, está aqui no parênteses. Aqui dentro, então, fica o emaranhamento de sigma. Mas, o emaranhamento de sigma, que é Rho elevado a K, é K do emaranhamento de uma cópia. Então, é muito simples, mas isso gera um vínculo não trivial que eu vou, por exemplo, mostrar para vocês que não é qualquer candidato à medida que pode ser considerado. Então, por exemplo, olha isso aqui, olha, chega alguém e diz para mim, olha, descobri que tal medida de emaranhamento se comporta assim. Ela é N vezes um certo número elevado a N menos 1 vezes o emaranhamento de uma cópia. E aí, eu vou checar aquela condição muito facilmente, eu vou ver se esse cara aqui coincide com esse cara e vejo que não. Então, isso não pode ser uma medida de nenhuma grandeza física que tenha as propriedades que eu estou descrevendo. Tá certo? Esse exemplo, quem pensou foi o Lucas, que é meu aluno de mestrado, está trabalhando, a defesa dele já é mês que vem, está trabalhando em diversos aspectos desse problema. Tá bom? Então, aquela condição, apesar de ser muito trivial do ponto de vista lógico, ela é não trivial matematicamente. E eu não quero que vocês se preocupem com isso, eu só estou mostrando que essa condição a gente também consegue determinar ela naquele caso mais geral em que a medida de emaranhamento depende do emaranhamento de uma cópia, duas cópias, quatro cópias, etc. Eu consigo descrever também esse vínculo aqui. Não vou nem discutir com vocês o detalhe porque eu só quero que vocês retenham o fato. Tá bom? Bom, então eu tenho um vínculo matemático. Eu vou precisar fazer mais uma pequena hipótese que eu acho que é muito pouco restritiva. Eu vou dizer, olha, tá, então eu estou tratando de funções assim. Eu, para eu conseguir operacionalizar vínculos que esses caras têm que satisfazer, eu vou assumir que essas funções são bem comportadas em torno de emaranhamento nulo ou recursos nulos. Isso é bem comportada com tem uma expansão em série de Taylor somente em torno da origem. Essa notação aqui é vetorial é simplesmente eu chamei esse cara de vetor de emaranhamento. Todos os emaranhamentos básicos a partir dos quais eu consigo calcular os mais altos eu guardo num vetor que eu estou chamando de E. Então, eu tenho essa função que é definida em RQ, espaço real de Q dimensões, e eu vou dizer, olha, eu tenho uma expansão de Taylor em torno de zero, ou seja, uma expansão de McClary. É só isso. então agora eu vou voltar para o caso de uma variável só e mostrar para vocês como é que isso funciona. Olha, se eu faço essa hipótese, aquela minha função, agora eu vou olhar para aquele caso em que a aditiva está inserida, N vezes E. Eu parei de colocar o índice 1 aqui para não ficar carregado. Então, com a hipótese de analisidade eu posso escrever isso, uma série de Taylor, onde quem vai dar dependência diferente para Ns diferentes são os coeficientes da expansão. E eu tenho aquele vínculo que eu mostrei para vocês que vem da compatibilidade da minha definição com o produto tensorial. Tem que acontecer. E aí eu expando de um lado, expando do outro e faço aquilo que a gente fez mil vezes nos cursos de eletromagnetismo e física matemática que é expandir, comparar e igualar os coeficientes de mesma ordem. Só isso. Então, quando eu faço isso eu começo a ter relações de recorrência e eu consigo dizer, descrever todas as possíveis funções. O caso aditivo está aqui. Está vendo? Se eu fizer esse N igual a 1 o resto está todinho 0 e eu fico com N vezes E. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que agora eu posso descrever todas as possíveis medidas fisicamente aceitáveis, não lineares, que dependem do emaranhamento de uma cópia só. Eu chego e não vou obviamente detalhar as relações de recorrência, mas ela vem daquilo lá. Claro, eu preciso conhecer como a primeira potência, como é que é a expansão da primeira potência. Então, veja, eu conheço o valor do emaranhamento de uma cópia, por exemplo. eu preciso saber, digamos que o A, que é aquele conjunto de potência, seja 2 mesmo. Então, eu preciso conhecer como o emaranhamento de duas cópias depende do emaranhamento de uma cópia. Isso eu tenho que saber. Mas veja, é muito mais simples. Eu tenho que saber o emaranhamento de uma cópia e como o emaranhamento de duas cópias depende do emaranhamento de uma. Sabendo disso, se eu conseguir mostrar que a função é um S, um escalável, eu consigo fazer relações de recorrência e determinar toda a série de Taylor dele. Então, todas as possíveis funções não lineares fisicamente razoáveis têm esses, por exemplo, esses dois primeiros termos aqui de primeira e segunda ordem. Então, é uma coisa que pode ser considerada surpreendente dada a pobreza, digamos assim, das exigências que eu fiz. Compatibilidade com o produto tensorial e analiticidade em zero. Tá bom? O Lucas já calculou o termo de terceira ordem, ele é meio feio, eu nem pus aqui e eu só vou mostrar para vocês que nesse, no, isso tudo está num artigo já publicado na PRA, eu consigo as relações de recorrência de todas as ordens, tá bom? Mas não vamos nem entrar nesse detalhe. E isso serve para quê? Então, eu vou dar um primeiro exemplo de uma grandeza, de uma medida física já com 20 ou 30 anos aí que nós descobrimos que é um S. Ela, para qualquer número de cópias, depende dela mesma para uma cópia só, mas de uma maneira não trivial, não é aditiva, tá bom? É uma medida de coerência introduzida no fim da década de... eu não sei... há mais de 20 anos, tá? Tá? chamada norma L1 de coerência. Ela é muito simples. Você simplesmente pega o estado quântico e soma todos os termos fora da diagonal em módulo. Ou seja, você soma todas as coerências. O módulo de todas as coerências e isso lhe dá uma medida da coerência. Ah, por que não o módulo quadrado? Interessantemente, nesse artigo que introduz, infelizmente, eu não pus a referência aí, fico devendo. Eu tenho a impressão que o Martin Plain é o líder do grupo desse artigo, é uma PRL. A soma do módulo quadrado não é uma boa medida de coerência porque ela pode variar por operações incoerentes. Essa não, essa é uma medida de coerência mesmo. Pois bem, nós vimos que ao fazer essa mesma definição, então eu vou chamar isso aqui de ser pequenininho, tá? Vai desempenhar o papel de E pequenininho naquela minha notação. Como é coerência, eu usei C pequenininho, tá? E aí, a gente, não, vamos calcular agora do produto insorial de dois estados. Então você calcula e chega que é 2C mais C2, opa! Ou seja, esse C pequeno é a coerência de uma cópia, né? Opa, então a coerência de duas cópias depende da coerência de uma cópia, mas não é linear, nem nada, 2C, C2. Aí o Lucas, novamente, calculou isso aqui, né? Olha, ele já tinha mostrado que quando você trunca aquelas relações de recorrência, né? Que eu achei porque aquela série de Taylor não precisa ser infinita, ela pode zerar a partir de um certo ponto, ele mostrou que era, era assim, binomial, coeficiente binomial, número arbitrário de cópias, né? A relação era assim. e de fato a gente provou que a L1 norma de coerência de um número arbitrário de cópias é uma função de ser e exatamente satisfazendo aquelas condições, então é um primeiro exemplo de uma grandeza não trivial que é escalável. Então isso dá esperança para a gente e olha, isso que a gente está falando pode ser útil, né? Pode ser útil em outros casos, tá certo? Então isso aqui também foi o Lucas que fez, tá bom? Aqui só um gráfico, né? Da, 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 da norma de coerência por número de cópias, tá? Bom, gente, então isso é, encerra uma primeira parte que é o caso em que depende de uma variável só, porém, é, é não linear, né? Mas e aquele caso a que eu me referi no começo? E duas variáveis, né? Será que a gente tem alguma grandeza na física que eu calcule o emaranhamento de tal número de cópias, depois o emaranhamento de mais um tanto número de cópias e com isso eu consiga tudo? Parece que sim também, né? Nesse caso, obviamente, os cálculos ficam um pouco mais complicados, mas a ideia é a mesmíssima. Eu expando aquele meu vínculo, que aqui se manifesta de uma maneira um pouquinho mais complicada, né? Aquele meu vínculo para colocar o produto tensorial sendo consistente, né? Expando dos dois lados, novamente, coleto termos de primeira ordem, eu vou pular completamente as contas e vou mostrar a vocês o resultado que quando eu cheguei pela primeira vez fiquei meio que apaixonado porque envolve polinômios de Fibonacci e ficou bonito, né? Então, o fato é o seguinte, se você mostra agora, digamos, eu consigo mostrar que alguma grandeza, digamos, o emaranhamento, se eu souber o emaranhamento de uma cópia, de duas cópias, tá? E eu sei como o emaranhamento de quatro cópias, por exemplo, depende desses dois, então é aquela mesma hipótese, no caso, de uma variável, eu sei qual é o emaranhamento de uma cópia e como o emaranhamento de duas cópias depende dele, né? Agora, aqui eu preciso saber do emaranhamento de uma cópia, de duas cópias e como o emaranhamento de quatro cópias depende desses dois. Tá aqui, né? Se eu sei isso, então, esses são os ingredientes que eu preciso, eu sei te dizer o emaranhamento de qualquer potência de dois, tá? mil e não sei quantas cópias, ele é dado por isso aqui. X e Y são coeficientes da expansão de primeira ordem de como quatro cópias depende de E, que é o emaranhamento de uma cópia, e F, que é o emaranhamento de duas cópias. Tem essa expressão aqui, tá aqui o E, tá aqui o F, tá aqui polinômios de Fibonacci, onde esse Q é uma razão de Y, esse coeficiente, pela raiz desse coeficiente, tá? E esses caras são polinômios de Fibonacci, se você colocar um no argumento, você tem os números de Fibonacci, né? Fn igual a Fn menos um, mais Fn menos dois, né? Essa que é a relação dos números de Fibonacci, o número é a soma dos dois anteriores, tá? Os polinômios são uma generalização, eles satisfazem esta relação de recorrência e eles são dados por isso aqui, tá? Então, poxa, eu consigo, se você provar, claro que não é simples provar que uma grandeza é dois S, né? Mas, eu tenho... Um minuto. Eu acho que pedi um... Quem que é esse, você cita? Esse cara aqui? Ah, certo. Ele é o... Ele é uma função dos coeficientes da expansão de primeira ordem do emaranhamento de quatro cópias. tá bom? Essa fórmula não pode ser reduzida ao caso de uma variável fazendo y igual a zero e x igual a um? Pode. Pode sim. Ela contém aquela fórmula, tá certo? Ela contém aquela fórmula, mas ela é mais geral porque eu posso ter... ver esses dois caras como realmente variáveis independentes, tá? Eu posso... Mas eu posso voltar para aquele caso, sim. Tá certo? Mas eu vou mostrar, por exemplo, que no exemplo da medida de emaranhamento que eu vou usar tem que ser assim. Ela não é função de apenas emaranhamento de um único número de cópias. Tá certo? Então, eu preciso disso nesse caso. Tá bom? Posso seguir adiante? Por mim, tudo bem. Vamos lá. Então, tá. Então, agora, eu, depois que cheguei nisso, eu disse, poxa, isso tá bonito. Eu queria muito testar, porque isso aqui, por isso, fica vazio. Tá. Se existir alguma medida que seja assim, eu sei dizer qual é o emaranhamento de um milhão de cópias, quer dizer, desde que seja a potência de dois. Mas será que tem? Então, eu comecei uma busca exaustiva na literatura, por alguma grandeza, em que eu tivesse um cálculo numérico, talvez, de um número de cópias suficiente que eu pudesse testar. O problema é que é muito difícil calcular pela definição e eu demorei muito para achar. Eu não achava. Até que um belo dia, eu bati com esse artigo aqui, onde eu vi este gráfico, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é, mas o que é importante aqui, 100 cópias, os caras conseguiram para um certo família de estados calcular essa grandeza que é a destilação de amaranhamento em uma rodada, one shot distillable entanglement, que é super complicada. Então, infelizmente, a grandeza que eu achei na literatura para poder comparar e ver, será que por acaso essa grandeza pode ser descrita por uma função um S ou dois S, foi o único que eu achei, tá bom? Então, é um artigo que saiu naquele IEEE de informação, de teoria de informação em 2019, tá? Então, tá, então vamos lá. Aqui tem um pouco de tecnicalidade, mas eu novamente, eu vou procurar ser conciso nessa parte, tá? isso já é a parte final, tá, gente, do seminário, então vocês vão ter que aguentar só mais uns dez minutinhos aí. Então, tá. Então, para falar de one shot distillable entanglement, a gente precisa primeiro lembrar o que é o emaranhamento destilável. Isso é o que eu estou falando sobre as definições de figuras de mérito envolvendo emaranhamento e outras coisas, elas são muito complicadas, muito complicadas, né? Então, eu tenho uma otimização porque eu preciso calcular um sup desse R que é o seguinte, a razão, eu tenho um número N de algum estado, tá vendo? E eu quero extrair o máximo de singletos, que é um estado maximamente emaranhado em dois qubits, né? Então, por isso que eu quero maximizar essa razão R, tá? Então, basicamente, o que é que é um emaranhamento destilável? Eu pego um número grande de cópias de um certo estado e eu quero saber, o emaranhamento destilável me diz o número máximo de singletos que eu posso extrair dele assintoticamente, quando o N tende a infinito o número de cópias, tá? Bom, agora que a gente relembrou o que é o emaranhamento destilável, vem essa grandeza que é muito mais complicada ainda, que é o one shot destilable entangment, que tem a ver também com a quantidade de estados maximamente emaranhados que eu posso extrair, quantidade máxima de estados maximamente emaranhados que eu posso extrair de um certo número de cópias de estados, só que não é assintótico, eu te dou um número finito de estados e eu preciso que você faça uma operação única neles, pá, e aí vê quanto eu obtenho, desculpem, o meu cachorro nunca late e começou a latir agora, então é complicada, mas é um tipo de medida de emaranhamento que quer saber, que se pergunta quantos estados maximamente emaranhados, que fração eu posso extrair em uma operação única, por isso que é o one shot, então eu vou só dizer isso para vocês, então um primeiro exemplo que eu olhei nesse artigo foi, olha, os caras conseguiram calcular analiticamente esta quantidade para essa família de estados aqui, onde si mais e si menos são estados de bel, tá, então eles calcularam isso em função de n, note que tem n e raiz de n aqui, não tem nada de aditividade aqui, tá, e bom, para que serve eu mostrar que esse cara é escalável se a expressão analítica já está aí? Na prática de nada, mas é uma prova de princípio, tá, então de fato eu consegui mostrar o seguinte, se você diz que é L é esta grandeza para L cópias e eu vou chamar isso de E e é M é esta mesma grandeza para um outro número de cópias e eu chamo isso de F, eu expresso essa grandeza para um número qualquer de cópias como uma função de E e F, portanto eu mostrei que para aquela família essa grandeza é dois escalável, ela depende e eu não consigo expressar em termos só de E, tem que ser em termos de duas grandezas que são o emaranhamento destilável em uma rodada para duas quantidades diferentes, tá, serve de que? Como uma prova de princípio, tá, e aí claro, eu peguei essa expressão e fui ver se satisfazia aquela condição lá, sim, satisfaz, é claro, porque a definição é dada automaticamente respeitando o produto tensorial, né, então achei uma grandeza que tem uma escalabilidade não trivial, tá, pois bem, mas isso foi útil, não, aí eu fui para outra família de estados onde eles não conseguiram calcular analiticamente, mas eles conseguiram calcular via programação linear, né, usando matemática, e aí eles conseguiram fazer isso para 100 cópias de um estado desse aqui, desculpa, eu nem escrevi o estado, é simplesmente um estado esfericamente simétrico, tá, isso aqui é o estado, esse psi-D, o estado maximamente emaranhado de ter dimensões, né, no caso dos dados que eu vou mostrar, a dimensão é 3, então são q-trits, tá, e a fidelidade, esse F aqui, é 90%, tá, bom, então, tá ali o gráfico que eu achei, eu disse, olha, eu quero testar a minha teoria, ah, eu vou pegar o emaranhamento aqui, a taxa de destilação para uma cópia, duas cópias, aí quando eu vi, a grandeza se anula para uma, duas, três, quatro, cinco, só para seis cópias, ela é não nula, né, mas o fato é que dá para adaptar todos aqueles resultados que eu falei para o caso em que eu tenho não só aquele conjunto P que é de potências de A, mas potências de A multiplicado por uma constante fixa, então aqui se eu considero A igual a dois e B igual a seis, eu tenho o emaranhamento de seis cópias, o emaranhamento de doze cópias, o emaranhamento de vinte e quatro cópias, e aí eu consigo calcular com aquela relação de Fibonacci lá que eu cheguei, alguma coisa para comparar, tá, isso aqui são simplesmente as expressões explícitas daquele teorema, tá, aqui está o E, aqui está o F, aqui estão aqueles coeficientes, eu usei os dados numéricos deles e consegui calcular, tá, então o fato é que eu fui lá e disse eu quero calcular o emaranhamento, a destilação para noventa e seis cópias, usando aquele teorema, eu cheguei no resultado, infelizmente a propagação de erros foi tal que eu fiquei com uma variância grande, mas o valor mais provável deu zero sete, usando-se a teoria de escalabilidade, enquanto que o valor numérico deles aqui para noventa e seis cópias deu zero meia oito três, então a concordância é de noventa e sete por cento, tá, então seja, parece que essa noção de escalabilidade pode ser útil, né, e eu estou agora nesse momento de tentar estabelecer melhor essas coisas, né, o Lucas já obteve vários resultados que eu não dei o tempo de apresentar aqui, mas a gente está nesse processo de entender melhor essas propriedades, né, e estabelecer até que ponto esse programa pode ser útil realmente na teoria da informação quântica e na mecânica quântica em geral, tá bom? Então eu vou só falar aqui o que a gente gostaria de fazer, né, obviamente mais testes numéricos, né, a gente está tentando fazer isso, limitar os erros que a gente comete usando a teoria de escalabilidade truncada, né, se a convexidade tem algum papel aí, cálculos de ordem superior, né, isso aqui até já está meio que feito, né, bom, essa teoria, né, o primeiro artigo dela está publicado aqui no Fiscal Review A, saiu em julho agora do ano passado, tá, e os resultados do Lucas também devem estar saindo aí em breve, tá bom? Eu vou encerrar, não quero torrar a paciência de vocês, são 10 para as 11, então agradeço muito a audiência, o convite e estou à disposição para responder perguntas se eu conseguir. A gente que agradece, Fernando, é bem legal, bem explicado. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer o Fernando. Obrigado, obrigado. Então, agora eu vou pedir para vocês desligarem os microfones e quem quiser fazer pergunta, o Bruce quer fazer pergunta, pode ser, vocês podem digitar no chat, tá, ou podem levantar a mão para fazer as perguntas. Bruce, por favor. Oi, bom dia para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o seminário, eu aprendi muito, eu não sei nada dessas coisas, primeira vez que eu vejo essas coisas aí de medidas quânticas e tal. Eu tinha algumas perguntas simples, uma seria assim, eu poderia então afirmar que você mudou a condição de aditividade pela condição de recursividade das funções de medidas? Sim, eu posso dizer, por exemplo, que o título da dissertação do meu aluno que está trabalhando nesse tema é justamente aumentando a noção de aditividade ou algo assim, né, então a gente enxergou a aditividade digamos de uma maneira mais formal dizendo, olha, isso na verdade é uma função linear de uma única variável real, então vamos suspender esses dois vínculos, eu vou considerar coisas não lineares e vou considerar a possibilidade de mais variáveis, né, então sim, a resposta é sim. E outra pergunta seria, eu não entendi muito bem porque você se limitou a número de cópias que são potências de algum inteiro. verão. Tá, vou lhe explicar isso agora, realmente eu não, sempre fica uma parte e a outra fica mais corrido, é por isso aqui, lembra que eu comentei que isso aqui é verdade, você está enxergando ainda, né? Sim. eu comentei que isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, agora, para que esses caras, rho a n sobre 4, rho a n sobre 2, sejam estados físicos de um sistema físico real, eu preciso que n seja uma potência de 2, porque se n for 7, isso aqui pode até estar bem definido matematicamente, mas não é um estado, não existem sete meios de sistema físico, entende? Então eu tenho que garantir que cada passo desse eu ainda tenha inteiros aqui nessas potências, para isso eu tenho que dizer, nesse caso, nesse exemplo, que esse n tem que ser uma potência de 2, ou em geral uma potência de um certo inteiro, então é por isso, Bruce, que eu fico com esse vínculo, tá? Não significa que as relações se limitem a isso, então por exemplo, no caso daquela medida de coerência a norma L1, a gente mostrou que é válido para qualquer inteiro, né? Mas, eu não posso assumir isso de partida, de partida o meu resultado está limitado a essas potências, tá certo? Mas isso não poderia ser visto como uma deficiência desse tipo de funções, no sentido assim, porque assim, eu posso estabelecer, segundo o meu entendimento, você pode ter um número qualquer de cópias, né? Claro, claro. E se eu tiver um número primo de cópias e eu tiver uma medida e essa medida for boa, ela teria que dar para mim um valor, né? Isso, sim. Independente do número de cópias. Pronto, deixa eu ver. não pode generalizar isso para se não usar esse raciocínio de dividir, dividir. Isso. Olha só, você está falando é perfeito, né? O fato de eu mostrar que a medida é escalável para uma certa potência, um certo conjunto de potências, não está dizendo que ela não é para os outros números. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu posso mostrar para a potência de dois, potência de três, potência de quatro, quer dizer, de quatro já é de dois, de cinco, etc. Você falou de números primos, né? Deixa eu te mostrar rapidamente aqui aquele gráfico que eu achei e está aqui. Olha, o que acontece, veja, eu tenho essa modulação aqui, está vendo, meio que variando. Eu desconfio que isso seja justamente porque a gente está em conjuntos de potências diferentes. Porém, quando você vai aumentando o número de cópias, é claro que, veja, se eu tenho um número, não sei, eu vou chutar, não sei se 147 é primo, não sei mais, suponha que seja, tá? É evidente que a grandeza para 148 não pode ser muito diferente para 147, na verdade, porque eu já estou com um número muito grande e adicionar uma cópia não pode fazer diferença tão grande. Então, esse problema que você está falando, ele não é tão sério e o fato de você mostrar que é válido para um conjunto de potências não exclui a validade geral. Ele pode até te dar uma indicação de que é válido em geral, entende? Porém, o formalismo que a gente criou, ele realmente, toda vez que aparece um número primo, você teria que calcular, né? Mas se, por exemplo, esse número primo for 1347, se é que isso é primo, você simplesmente diz, olha, eu não sei isso, mas eu sei de 1348 e a diferença é irrisória. muito obrigado. De nada, obrigado pelas perguntas. Fernando, eu não sei se você está vendo o chat aí, tem um comentário do Alfredo. Não, não estou. Fernando, parabéns, muito didático a ponto de achar que entendi, mas consegui acompanhar todo o seu raciocínio. Ah, obrigado, obrigado. Acho que você entendeu, sim, porque a coisa é simples mesmo. esse conceito de escalabilidade é um desafio e uma poderosa ferramenta para a compreensão desses fundamentos quânticos. Muito bom. Obrigado, obrigado. E agora tem o Pablo, levantou a mão. Pablo, por favor. Oi, Pablo. Oi, Fernando Parisio. Não sei se eu te chamo de Fernando de Parisio agora, porque eu chamava de Parisio. você foi, passou um tempo aqui no departamento, né? Mas mesmo aqui tem um conjunto, são dois conjuntos disjuntos, eu sou Fernando num Parisio no outro. Você pode escolher. Tá bom, mas achei muito legal os resultados, legais mesmo. Ah, legal, Pablo. Ficou muito curioso, assim, como é que vocês conseguiram com coisas simples, né? Já chegaram no resultado. Pois é. E aí fica esse desafio que você falou no final, né? Encontrar os, né, esses, sei lá, as definições que atendem. Isso. E aí, pelo que eu entendi, você foi do meio, olhando a literatura, assim, tentando tudo. Eu fiquei pensando, assim, eu não tenho essa intuição, mas não tem como ter alguma intuição física pra ver quais quantificadores devem seguir alguma não linearidade de um tipo ou de outro e por quê. Não tem ideia disso, mas não tem. Pois é, eu pensei nisso. Esse caso funciona e em outro não. Tô falando assim, olhar pra uma grandeza e falar, não, essa aqui deve depender só de hipópsias e não de quatro por algum sentido físico. Tem alguma intuição? Eu não consegui, Paulo. Eu não consegui, mas eu também pensei nisso, porque, é claro, o grande salto qualitativo, digamos, de importância desse tipo de resultado seria eu conseguir dar definição, provar escalabilidade sem mais nada. Isso seria o melhor dos cenários. e eu justamente tô andando por aí um pouco apresentando, é a terceira vez que eu apresento esse seminário e é justamente pra falar com colegas talentosos que me deem uma luz. Eu também chamei colegas pra banca do Lucas também pra tentar, eu chamei a Bárbara que tem uma pegada mais matemática, também ela pode ter alguma intuição, eu digo a Bárbara Amaral, pode ter alguma intuição, a Nádia vai participar da banca também, porque eu realmente eu tô num momento que eu gostaria de talvez discutir muito isso com os colegas, sabe, porque é por aí mesmo, mas eu não consegui, Pablo, eu não consegui achar uma grandeza tipo, ah, eu queria pegar emaranhamento de formação, né, que já é um inferno calcular pra dois qubits que é a concorrência, a menos de uma função convexa, né, que é o resultado do Uters e nada mais, então, imagina se eu conseguisse mostrar que emaranhamento de formação tem algum caráter escalável e tal, mas eu não consegui, sabe, Pablo? Tá, mas beleza, mas muito legais os resultados, então acho que é isso, obrigado, obrigado, se você tiver alguma ideia aí, por favor, me diga. não sei se eu vou ter não, que é um pouco fora da minha área de atuação, mas com certeza que eu entro em contato, muito obrigado. Obrigado, Pablo. Tem mais um comentário no chat da Maria Clara, o seminário foi muito bom, às vezes a gente esquece da importância e dificuldade de medidas em mecânica quântica, adorei. Muito obrigado, é verdade, eu esqueci de comentar um pouco essa dificuldade, ela é muito séria, pelo seguinte, as coisas são tão difíceis que às vezes você, emaranhamento de formação, o pessoal calcula por uma cópia, tipicamente, para duas você já não consegue, para dois qubits você já não consegue, não é para 30 não, então às vezes o que você tem é a capacidade de calcular para uma, duas, três cópias e para infinitas, o assintótico, só que muitas vezes esse limite assintótico só é razoável assumir que você está nele depois que você tem mil cópias, e aí você fica justamente com a zona cinza, que é a zona justamente que possivelmente será relevante, porque ninguém vai fabricar infinitos estados, mas também um ou dois não servem, sabe, então realmente é um problema premente mesmo esse tipo de quantificação, tá, obrigado pelo comentário. É, um comentário interessante, né, o seu também, talvez você pudesse até falar durante o seminário que acho que ajuda a motivar o, isso, eu planejava fazer isso, Carol, mas... Não, tranquilo, tranquilo, foi bom que surgiu o comentário aqui. Eu estou preocupado de não passar dos cinquenta minutos, sabe, eu acho que... mas cinquenta, uns minutinhos a mais, a menos, mas foi bom que surgiu o comentário aqui, você pode fazer. foi, agradeço, é importante isso. Mais perguntas, comentários? Bom, então acho que a gente pode agradecer novamente o Fernando, valeu, Fernando. Obrigado, muito obrigado. eu estou muito feliz de ter falado para vocês e, por outro lado, um pouco triste porque não posso dar um abraço no Carol, no Pablo, e não é só um abraço, vocês iriam me levar para um belo boteco, belo horizontino, a gente ia comer comidinhas gostosas, conversar, mas, infelizmente, estamos desse jeito, mas foi muito bom, de qualquer forma, agradeço. a gente tenta marcar uma vinda sua aqui quando as coisas voltarem um pouco mais ao normal, se é que tem normal ou atual já é o novo normal. Pois é, eu acho que vai ser uma mistura, a gente ainda não está no normal, mas não vai voltar ao que era, eu acho. Eu vou encerrar aqui a gravação.